Fala aí galera, no vídeo, beleza, no vídeo de hoje, nós vamos ir lá no açude, eu, o Heitor que tá bem ali e mãe Mãe vai gravando, que eu tenho que ir pilotando uma bicicleta, só que nem um pouquinho Mãe, dá oi pro pessoal de casa Oi Oi pro pessoal de casa Tenho dois youtubers Vai lá Apolo, Heitor, sai aí da frente Galera, vai ter uma parte ali ó, me dá aqui a câmera mãe Me dá ó Eu não sei se tá dando pra vocês verem Mas ó, bem ali tem uma árvore marrom E ali tem um negócio que às vezes eu tenho medo de passar sozinha lá Tá meio longe, tá meio longe, mas a gente chegou lá Lembrando que esse vídeo não vai ter cor Gente aqui ó, é a florestal total, mas teve um tempo que não tinha visto nada aqui Gente aqui ó, é a florestal total, mas teve um tempo que não tinha visto nada aqui Só que como cortar nesse mato, porque ele parece muito rápido Ele cresceu de novo ó, bem ali ó Bem ali dá pra entrar nesse campo aqui Se eu pontei em tanto mato, não dá mais Apolo, Heitor, sai aí da frente Pô, Apolo passar Pra vocês verem como o mato tem o seu, né Aqui já é um pouquinho mais aberto Eu tô mapeando assim Eu tô mapeando assim Então, cuidado Aqui já é um pouquinho mais aberto E ali são destroços Não são de uma casa, tá Não são destroços Tudo aquilo branco ali é gesso E não é gesso do hospital, tá É gesso que construiu assim Se construiu uma casa aqui Ó, já tá mais feio Deixa eu ver se dá pra vocês conseguirem ver Deixa eu ver Não é um pombo, então Então não é um pombo É um avoante Então você quer quantos milhões de inscritos? Meu milhões de inscritos Ai, 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 mãe Cuidado Porque se eu estiver segurando o celular E controlando a bicicleta ao mesmo tempo Fica um pouco difícil Então a senhora controla Tem que parar a bicicleta primeiro Isso aqui quando chove muito Enche um poço aqui de água Olha a roça ali, ó E... Então... Então... Ó, tão vendo essa árvore aqui Essas duas árvores aí A vida e a morte Eu sempre achei a vida um pouco difícil Ó, aqui, mãe O que você está fazendo? Está esforcado Aqui, galera, ó Fruta e pé de mandacaru Muito comum nessa região Esse negócio rosa aí Não, é porque quando está maduro é tudo rosa Quando está maduro é tudo rosa Mas aí já está podre Vai sentando Eitor Eitor Agora você tem que começar outra, Eitor Porque você mostrou seus órgãos genitais Ih, está vindo gente Vamos, Eitor Vamos, Eitor E aí, quando vai chegar Um milhão de xixi Vamos ficar na cabeça E aí, já deu E aí, já deu E aí, já deu E aí, já deu Agora a gente já está entrando na parte do ferro E aí, já saiu Eitor, vai mais rápido Isso Vem pra cá, Eitor Deixa a polvo vir na frente Ó, aqui é mato total Aqui é mato total Vem, vem Aí o meu filho vem aqui na frente, mamãe Esse é um caminhozinho aberto Mas mesmo ele é cheio Ele é tanto tempo E aí, galera Vocês postaram aqui Já deixou Vamos bater Milhão de xixi A marca do Nordeste Para mandar cara o colossal É a marca do que Registrado Então é meu cabelo E para onde, mãe? Nós ainda estávamos lá em casa A meta desse vídeo É chegar pela frente Isso que eu tenho muito medo Aqui galera Aqui é a parte de sobrinha Ai meu Deus Eu tenho medo Eu vou estar com mamãe Mãe, será que vai dar tempo de novo me voltar? Vou mais rápido, tá? Mas tá muito devagar Mãe, olha Vem aqui galera Não se pergunte o que é isso, tá? Fingam que isso nunca esteve aqui É Não, não, dá uma olhada nisso Vê como isso não dá medo Vê se isso aqui não dá medo Vem então Eu não quero ir Aqui tem que sair da bicicleta Aqui não é possível não Aqui tem que sair Aqui tem que sair da bicicleta Agora Vem meu Deus Maldição aqui Aqui também Aqui como é um subido E eu tô com preguiça Subido Aqui vai ser a barra Doin Que é esse bicho aqui? Não sei O que é isso aí, Paulo? Não deve ser um lagarto Hum Mãe, que meia Olha essas pedras aqui Olha essas pedras Mostra Olha ali Outra ali Isso faz o mais legal Dessa parte Não, olha Uma palma pra aquela Uma palma pra aquela pedra gigante Olha Olha outra Olha aquela lagarto O que é isso? É tão piso Um com medo Outro Vamos, Paulo Anda Vamos, agora é uma palma legal É Espera aí Não Grava esse momento Olha o rapaz Olha a bachada É meu Grava Grava, vamos Já Legenda por Sônia Ruberti Não sei se dá pra ver, mas bem ali tem um barreiro. Mãe, como é que entra ali? Pulando a cerca. Só pulando a cerca? Só. A safinha tem aqui pra gostar, tá? Que eu não conhecia pra entrar ali. Ai, meu. Segue. Eu tô com medo. Mas nós não funciona, né? A safinha tem um seguido. Me dá aqui, mano. Deixa eu ver quantos minutos esse vídeo já tem. E... Ai, meu Deus. Depois esse vídeo aqui só tem... Só tem 12 minutos. Nós temos que ir mais. Deixa eu ver se pelo menos dá pra ver o bar. Mãe, eu acho uma pedra. Mãe, eu já vou ir lá na frente, porque senão o povo que tá vendo não vai conseguir olhar o barril. Chácara... Chácara... Não é minha. É do Laerto. Eu tô indo mais rápido, porque o tempo desse vídeo tá acabando. Só tem 12 minutos. E eu não tenho muito espaço aqui. Eles estão lá pra trás, hein? Eu não vou nem virar. Qualquer descuido pode fazer eu cair. Olha o barreiro ali. Vou vir por aqui. Que é um atalho. Aqui o assílio. Cumprimos a meta. Bom, galera. Esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, não.